Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe eu te amo e a Senhora me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma, abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, hoje a meditação é do dia 7 de março de 1902, do volume 4 do Livro do Céu. A alma, diante da presença divina, adquira em si mesmo e copia os modos do obrar divino. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi meu amante, Jesus me disse, Minha filha, quando atraio a alma à minha presença, tem este bem que adquira em si mesma e copia os modos do agir divino. Então, quando somos atraídos por Jesus, quando estamos na presença dele, adquirimos em nós mesmos a cópia e os modos do agir divino. De maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Então, quando somos atraídos por Jesus e vivemos tudo o que Jesus vive, quando as outras, convivendo, no convívio com as outras criaturas, elas sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. que possuímos, quando vivemos a mesma maneira que Jesus vive. E na divina vontade, somos atraídos por Jesus, copiemos tudo o que é dele e vamos mudando a nossa vida e atraindo outras almas, né? Porque as outras criaturas sentem a força da alma que está na divina vontade, né? Porque o agir é diferente. O amor por Deus já é diferente. A gente vê tudo de uma maneira diferente. Sendo que, né? Aí, as outras almas são atraídas por esta alma que vive na divina vontade por sentir, né, que a presença de Deus na alma. Depois disto, senti um temor e era que se aquelas coisas que faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor. Então, ali a Luísa, né? Ela estava com um certo medo se tudo aquelas coisas que passavam em seu interior, se eram aceitáveis ou não ao Senhor, né? Ela ficava se perguntando, né? E aí ele acrescentou Por que temes enquanto tua vida está enxertada com a minha? E além disso, tudo o que dentro de ti foi infundido por mim E muitas vezes o fiz eu junto contigo sugerindo-te o modo como fazê-las para que fossem agradáveis a mim Então, Jesus fala, né? Para que temer, né? Se a tua vida está enxertada com a minha? Então, nós todos estamos enxertados em Jesus, né? E tudo o que ele fala O que dentro de ti foi infundido por mim E muitas vezes o fiz eu junto contigo Sugerindo o teu modo como fazê-las para que fossem agradáveis a mim Então, tudo o que a gente faz é Jesus sugerindo, né? Para nós E ele fazendo Em nós Mas Quando vivemos, né? Na divina vontade É ele que Que sugere, né? O que fazer E é ele mesmo fazendo Fazendo em nós, né? Ele sugere em nós Para que a gente faça Mas é ele, né? Nós por nós não fizemos nada, né? Outras vezes Aqui ele fala Chamei os anjos E juntos fizeram O que tu fazias Em teu interior Olha só Os anjos Ele chamava os anjos Para fazer junto com ela, né? O que fazia em seu interior Então, ali estavam os anjos Fazendo junto, né? Isto significa Que eu gosto do que você faz E que eu mesmo te ensinei Por isso Segue E não temas Ele está falando, né? Aqui Que não é para ter medo, né? Falando para a Luísa E fala para nós também Quando Na divina vontade, né? Às vezes a gente Fica se perguntando Alguma coisa Se é Será que é Da vontade de Deus Ou não Mas se estamos Enxertados em Jesus Não tem o que temer Porque é Ele mesmo Que está sugerindo, né? As coisas Para fazer, né? Na divina vontade Assim Fiquei mais calma Como a Luísa fala, né? Então Quando estamos Na divina vontade Tudo o que a gente faz Não é a gente, né? Mas é Jesus Ali Sugerindo Para a gente fazer Então era essa Reflexão de hoje Jesus Eu confio em vós, filho Quero Que céu